Salve, salve, salve meus lindos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Aqui quem fala é Saulinho. Guys, pega a visão, pega a visão, pega a visão. Tem uma novidade aqui para contar para vocês, ok? Eu consegui desenrolar com um gringo um código novo, limitado a apenas 100 depósitos. Então os primeiros 100 vão conseguir pegar este cupom de simplesmente 100% de bônus aqui no csgo.net. Vocês sabem que o Saulo tem aqui, ó. Acabou de profitar aqui, irmão. E o Smuka, o Smuka, né, velho? O Smuka acabou de fazer 80, dói virar 300. Caralho, Smuka, você não tentou uma haul, né, velho? Guys, é o seguinte, eu tenho o cupom SORTE aqui no csgo.net, ilimitado. Você pode usar o cupom quantas vezes você quiser. O cupom SORTE te dá 40% de bônus no seu depósito se você participa do sorteio mensal padrão. Porém, hoje, consegui desenrolar este cupom. 100 Saulo. Saulo com dois L's. Cupom 100 Saulo está dando 100% de bônus no depósito. Porém, a recarga mínima é de 100 dólares. 100% de bônus no depósito. E eu vou depositar aqui agora, já estou aberto aqui na minha carteira de criptomoedas. Mas é apenas para os 100 primeiros depósitos, tá? 2.200 euros. Vou depositar agora 2.200 euros via Ethereum. Cupom 100 Saulo, 2.200. Vai virar 4.400 dólares. Estou depositando agora. Foda-se. Depositei agora no csgol.net 2.303 dólares. Vai chegar um pouco menos por causa da taxa, né? Tem a taxinha. E vai entrar aqui para a gente 100% de bônus. Por causa do cupom 100 Saulo. Eu já depositei o meu. Esqueça tudo, irmão. Saulão, dúvidas agora do chat que com certeza vão aparecer. Usando o cupom 100 Saulo, vai poder participar do sorteio mensal? Sim. Sorteio mensal, então quem conseguir depositar usando o cupom 100 Saulo, pode vir aqui tranquilamente no sorteio das 7 facas Doppler e 7 luvas azuis e participar e preencher aqui tranquilamente. Lembrando, o cupom 100 Saulo são para apenas os 100 primeiros depósitos, tá? Por que o mínimo é 100 dólares, Saulão? Por que se deixasse 100 pessoas a 1 dólar, do nada ia tipo esgotar os códigos, tá ligado? Então o gringo colocou 100 dólares para tipo o bagulho ficar pica mesmo. Não tem limite de depósito? Não, irmão. Eu acabei de depositar 2.300 dólares via Ethereum aqui. Entrou já. 4.500 dólares, irmão. Usando o cupom sorte, que é o padrão, entraria 3.000, né? Agora com o cupom 100 Saulo, entrou 4.534. Mano, aqui eu não vou nem tentar tipo um bagulho sinistrão. Eu posso chegar aqui numa faca de tipo 300 dólares, que é uma faca foda. Tipo Bowie Marble Fade, do caralho. Mano, dá para eu arriscar 10 dólares nela uma infinidade de vezes, velho. Agora, nós vai 500 dólares. Porra, essa M9. Mano, vai ser 3 cliques com 3%. Longe. Longe. E longe é agora. Ou vamos numa mais top, velho? Mil. Carambite case hard, Nedi. Vamos na fé, mano. Nossa, deu merda. Nossa, velho. Tá lá, porra. Vamos. Já pegamos a Carambite de 840 e a gente depositou 2.200. Ah, Carambite não tá... Nossa, mas tem umas vaquinhas legal. É isso. 100% de bônus. Não tem como sair no prejuízo, irmão. Mano, papo 10. Isso aqui seria insano, tá? Só que o medo é gigantesco. O que eu gostaria de fazer era recuperar os meus 2.200, tá ligado? Depois eu parto para Alp Dragon Lore, velho. Como eu gostaria de ter essa coragem, mas eu não tenho. Deixa eu ver aqui um negócio. Ah, mano. Por que que eu sou um cagão sem bolas? Por que eu sou um cagão sem bolas, mano? Era para eu pegar Alp Dragon Lore de 5.000. Deixa eu ver um bagulho aqui, tipo, coisa rápida. 1, 2, 3. E tipo, se eu tentar 33 agora... Ganhei de novo, velho. Ganhei mais uma, velho. Mano, 5%. Por que que eu não tô indo na Dragon Lore? Me fala. Por que que eu não tô indo na Dragon Lore, irmão? Me fala por quê. Vou pegar um bagulhinho aqui. Nossa Senhora. Tipo, agora 33% não vai dar certo, velho. Caralho, não deu mesmo. Mais uma tentativa. Mano, não deu certo de novo. Não, velho. Velho, eu juro por tudo que é mais sagrado. Se desse errado mais uma vez, eu ia dar 33% na Dragon Lore, irmão. Começar a pegar essas skins, né, mano? Classic não tá disponível. Pega aqui essa Shadow Daggers Lore. Mano, eu vou encher o meu inventário de faca, porque faca nunca é demais, né, velho? Vou pegar essa carambit autotrônica aqui, que é do caralho, mano. Uns 1.200 dólares a gente já pegou. A gente depositou 2.200 e ainda estamos com 3. Vamos. Vamos nessa Gucci aqui, velho. 10%. Vai na Dragon Lore, salão. Eu tenho medo, velho. Não adianta eu ter medo, velho. Não adianta eu falar, porra, eu tenho bolas, não sei o que, não sei o que. Eu tenho medo, pô. Uma. Veio de primeira. Caralho, o medo tá demais, velho. O medo tá demais, velho. Já chegou aqui algumas das faquinhas, vamos aceitar elas. Tipo, tá dando muito bom, velho. E tá dando bom é um fato, velho. Veio minimal wear a Gucci. A outra aqui veio bem desgastada. A carambit aqui veio veterana. Não tem importância que a autotrônica é linda de qualquer jeito. A outra aqui veio bem desgastada. Só aqui, mano, de inventário, a gente já tá com 4 facas novas que a gente acabou de pegar. Essa é de 700 pila, essa é de 500 pila, essa é de 5.500 pila e essa daqui de 640 pontos. Ah, ainda tá faltando chegar uma, né? Ah, ursos. Mano, aqui o medo é grande, velho. Ah, eu ia me fuder, viu? Mano, se der mais uma errada, eu vou. Tá errado. Mano, eu vou. Mano, eu vou. Eu vou, irmão. Mas eu não vou nessa daqui, não. Eu vou nessa. Ah, eu não consigo, velho. Mano, calma. Vamos jogar com a consciência, irmão. 1, 8, 61, menos 2, 5, 7, 7. 716 é o que a gente tem. E a gente ainda consegue dar o tiro nessa alpe. Tira essa merda. Mano, a gente tem um tiro de 27% nessa esqueleton fade, que já vai ser do caralho, se vier. E aí, se der merda, a gente ainda tem o tiro de 33% na Dragon Lore, velho. Pegou a visão? Mano, tem essa medusa. 29% na medusa já é do caralho também, velho. Mano, se der merda, eu vou ficar muito chateado, irmão. Fala do Smuka. Caralho, o Smuka tá chapuletando, irmão. Caralho, mano, a galera tá tudo ganhando as faquinhas aqui, velho. Só eu tô ficando de fora. Não, eu não vou ficar de fora dessa porra, não. Foi! Fudeu. Fudeu. Irmão, eu vou ali buscar uma água, tá? Só que eu vou levar o mouse junto. Eu vou sair da porta e vou clicar, irmão. Já volto. Irmão, que merda, velho. Ah, que merda, velho. Mano, deixa eu ver isso daqui. Foi longe pra caralho. NT. Alguns momentos depois. Quero essa porra dessa ursa demais, não, velho. Puxa. Quero essa carambite aqui, ó, de 1500. É, não quero mais essa merda, não, velho. Tô puto. Mano, a nossa estratégia tava perfeitinha, velho. Pegamos duas aqui, pá. Pegamos outra aqui, pá. Aí, do nada, veio esse papo torto de ganância. Tipo, porra, Saulinho, hoje é o dia da Dragon Lore, hein? Porra, Saulinho, hoje é o dia da Dragon Lore, hein? Eu quero a Dragon Lore, velho. E, tipo, essa oportunidade do 100% de bônus é do caralho, mano. Mano, papo 10. Eu vou ruxar pra cima dessa Dragon Lore, irmão. Porra, eu quero uma Dragon Lore nesse meu inventário. E que se foda. Mano, eu vou tentar tudo com 0,5%, irmão. Vou tentar tudo com 0,5%, irmão. Então vai na mais cara. Eu não vou na mais cara, não, irmão. Se der certo, deu certo. Se der errado, deu errado. Vida que segue. Tanto dinheiro que eu já perdi apostando até em copinha, irmão. Já perdi dinheiro apostando na copinha, irmão. Acho que eu não vou perder dinheiro apostando na Dragon Lore. Claro que eu vou, mano. Meu filho, você vai perder tudo desse jeito. Irmão, eu tô só por Deus aqui, né? Pega umas faquinhas, pelo menos, pra não sair no 0. Eu já peguei, já, irmão. Já peguei, peguei 4 facas. Se vier a Dragon Lore, essas 4 facas de vocês, mano. Eu não quero essas facas, não. Até aquela carambite autotrônica. Se vier essa Dragon Lore aqui, aquela carambite autotrônica de vocês, irmão. Meio por cento é duro, velho. Mano, aqui... Nossa. 8. Vamos, caralho! Porra! Vamos, caralho! Puta que pariu! Vamos! A era do medo acabou! Ela não tem. Aí, porra! Ela não tem, velho. Tá lindo, velho. Tá lindo. Vou esperar um pouquinho. Vai que aparece uma dessa. Promessa é dívida. Vou sortear para vocês essa carambite autotrônica de 5.500 reais. Promessa é dívida. Inclusive, todas essas outras 4. Aí, guys. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposita usando o cupom SORT. 40% de bônus. Caso você consiga ainda pegar o cupom SEMSAULO, que vai sair vídeo disso aqui no canal do YouTube. Muito provavelmente, quando sair esse vídeo no YouTube, já vai ter acabado esses cupons. Porque são apenas para 100 pessoas, tá? São apenas para 100 pessoas. Mas, pode ser que quando saia no YouTube ainda tenha. Mas, se por um acaso não tiver, usa o cupom SORT que te dá 40% de bônus, tá? Quase deu uma merda federal. Mas, tipo, deu certo no final. Mano, eu queria aquela M9 lá, velho. Aquela M9 não é um sonho impossível. Essa M9 aqui, tá ligado? Vai que ela vem, Blue, já. Vai com 1.44, Saulão. Verdade, né? Eu peguei a M9. Pegou. Pegaram a minha M9. Já era. Acabou. O chureque de bigode aí, ó. Caralho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco tentativas apenas. Parabéns, meu lindo. Essa tu levou. Parabéns, chureque do bigode aí, ó. Tá lá, velho. Parabéns. Agora eu vou ter que ir atrás de outra, né? Tá lá e come a faca, velho. De potência, eu não vou nessa talão aqui, então, humilde. Eu vou tá laricar a sua porcentagem, viu? 1.91. Eu vou com a mesma porcentagem que tu curma. 4.4, o menino do chat falou, velho. Caralho, irmão. Tu sabe muito. Caio Rolonezzi. Tu sabe muito. E, mano, tu sabe muito, tipo, muito mesmo. Vamos. A Talon chegou. Ela veio testada em campo. Ok. Tá lá, ó. 2.500 reais, mano. 2.500 reais. Vamos esperar. Vamos dar uma relaxada na cabeça e vamos ver a faquinha de vocês. 8 novos itens do inventário. Essa daqui é a Talon que a gente pegou ali com 4%. 5%. A Dagger. Puta linda, hein? Nossa, maravilhosa. A Carambit. A Autotrônica. Olha a Gucci. Fala da Gucci. Então, guys, essa Guccizinha aqui vai ser sorteada. Essa Autotrônica aqui vai ser sorteada. Essa Autotrônica de 5.500 reais vai ser sorteada. E essa Taddle Daggers aqui também vai ser sorteada. Perfeito? Mano, a Dragon Lore não tá querendo vir. Eu vou ficar solicitando ela. No pior das hipóteses, eu vou trocar ela por uma M4 Hal. Inclusive, essa Dragon Lore aqui virou o nosso melhor drop, tá? Só que não atualizou aqui. Eu não sei por que não atualizou o meu ganho dessa Alpe Dragon Lore, tá? Então, guys, recapitulando aqui. Cupom SORT. De 40% de bônus, você pode participar do sorteio mensal, tá? De 43 mil reais em facas e luvas para 14 vencedores diferentes. O sorteio vai ser realizado no dia 1º de fevereiro. Caso você queira tentar aí, se você estiver assistindo no YouTube, o cupom que tá dando 100% de bônus é o cupom SENSAULU. Ele dá 100% de bônus com um depósito mínimo de 100 dólares, tá? Então, essa cláusula de 100 dólares de depósito mínimo é importantíssimo você levar em consideração. Porque se você colocar aqui 50 dólares, não vai aumentar para 100. 70 dólares, não vai aumentar para 140. 99 dólares, não vai aumentar para 198. Não vai. Agora, 100 dólares já aumenta para 200. Taulinho, não dá. Não tem como eu depositar 100 dólares. É muito... Mano, usa o cupom SORT, tá ligado? Pelo menos você vai ganhar os 40% de bônus padrão. E aí você pode depositar o valor que você quiser. Qualquer valor entra 40% de bônus. Ganhei uma Alp 500 dólar o quê? Caralho, o Xurek de bigode, irmão. Ô, Xurek, tu depositou quantos dólares, Xurek? Tu depositou 2.700 reais. Tu já tem mais de 5.000 reais aqui, irmão. Porra, parabéns, irmão. Na verdade, Saulo, eu depositei 1.270 reais. Aí o cupom SENSAULU jogou para... Ah, sim. Porra, então tu tá no lucro absurdos, irmão. Parabéns, viu? Haja coração hoje, hein? Tô muito feliz, velho. SENSAULU. E se acabar o SENSAULU, TORCE. E ambos os cupons, você pode participar do sorteio mensal de 7 facas dópris e 7 luvas azuis. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like no vídeo que você conversa no YouTube. Deixa o like. Tchau. Tchau.